Ai, que pensava, que gostei, mas não sabe se gostava Oh, o que é o seu pão? Você tem certeza, eu vou te dizer Oh, o chão, amor, foi uma comida, toma Ai, 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 o que será desse menino? Quer dizer, desse porquê? Vamos para a meia, vamos para a meia Vamos para a meia, vamos para a meia, vamos para a meia A meia, bebendo, deduzindo a caixa Quando te acarrete, é um gostinho Por que nos impermeiras com a minha Quer a sua casinha derrubar? Continua, tem três crianças Um, dois, três Ai, vamos para a meia, vamos para a meia, o que será do something? Ai, 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 que espome O Loco波 desistiu o novo enervo O Loco波 desistendeu o LocoP Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos.